Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda já começou. Um homem foi executado com 15 tiros no zumbi Zona Leste. Isso foi no domingo. Duas pessoas também foram baleadas. Edielson da Silva, de 23 anos, foi morto a tiros na própria casa na noite desse domingo, por volta das 7h45, na rua Marcelo Santos, no Zumbi dos Palmares 2, na Zona Leste de Manaus. Junto a ele, mais duas pessoas foram baleadas. De acordo com testemunhas, Edielson, a irmã e a namorada estavam em frente à casa. Foi quando um carro vermelho de modelo não identificado se aproximou. Quem estava dentro abaixou o vidro e efetuou vários disparos. O homem morreu na hora. No velório, há comoção. Segundo a família, que não quis gravar a entrevista, a irmã da vítima foi atingida por quatro tiros, a companheira por um e foram encaminhadas a um hospital da cidade. O homem era foragido do compagem e respondia por tráfico de drogas, roubo e associação ao tráfico. Pelo menos 15 tiros acertaram a vítima. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Uma mãe de 39 anos foi presa suspeita de abandonar as filhas de 2, 10 e 15 anos em um apartamento no Viver Melhor 3, na Zona Norte de Manaus. Juscelio Paiva está acompanhando este caso e traz mais detalhes. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. Foi ontem à noite quando os policiais militares da 26ª SICOM receberam uma denúncia anônima de moradores aqui do Viver Melhor 3, no Monte das Oliveiras, informando que três irmãs estavam trancadas dentro de casa e haviam sido abandonadas. Os policiais vieram até o apartamento 304 e localizaram uma criança de 2, uma de 10 e a outra uma adolescente de 15 anos que estavam dentro da casa, agora em condições precárias. Nós conversamos mais cedo com o soldado que fez o resgate das irmãs e informou as condições que ele localizou as vítimas aqui no apartamento. O apartamento estava empestado, cheio de baratas, mijo de cachorro para tudo que é lado, o cachorro dentro do apartamento e um ou dois portável. Inclusive, a criança de 2 anos, todas as crianças eram de sexo feminino. A criança de 2 anos, que era mais nova, ela estava dormindo e a cama que ela estava dormindo também estava empestada de baratas. Depois que as irmãs foram resgatadas, os policiais conseguiram localizar a mãe delas, uma mulher de 39 anos, que foi detida e levada para a delegacia especializada em crimes contra criança e adolescentes na zona oeste aqui da capital. A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de abandono de incapaz e permanece presa. Já as crianças foram levadas para um abrigo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jocélio. E o domingo foi de chuva em Manaus. Mesmo assim, muita gente saiu na folia no esquenta da tradicional banda do Boulevard. Alisson Amaral é folião de carteirinha. Esse ano se vestiu de uma senhora idosa. Tudo para aproveitar o carnaval. E isso tem a permissão da esposa e dos filhos. É um jeito que a gente usa para extravasar, se distrair um pouco, né? Que é o mês que é o único brinco. O resto do mês é trabalho em casa, né? Aí esse mês é o dia que eu brinco com a mulher. Nesse domingão, cerca de 10 mil pessoas aproveitaram para curtir o esquenta da banda do Boulevard, que foi fundada pelos próprios moradores. Uma das mais tradicionais bandas de rua na capital amazonense. Eu espero que realmente o povo da nossa terra possa prestigiar um evento que é de todos os amazonenses. É um evento que visa exatamente o desenvolvimento cultural da nossa cidade. Os temas palpitantes que a nossa banda tem adotado mexem com os brilhos de toda a sociedade. Abre tuas portas, jaqueira querida. Uma homenagem ao prédio tradicional da Faculdade de Direito da UFAM, localizado no centro de Manaus. O tema quer chamar a atenção das autoridades, pois o prédio precisa de restauro. Esse compositor foi quem criou a música da banda deste ano. O prédio histórico da faculdade está precisando de reforma. A faculdade foi para o campo, mas aquele prédio não pode desabar. Aquilo faz parte da história de Manaus. Todo ano a banda do Bolivar traz um tema. Em 2018 é um alerta social. Mas será que toda essa multidão sabe disso? A arte é uma forma de também fazer política, né? Fazer política cultural e se manifestar de forma educada e conscientizar a população. Um evento como o Carnaval, que reúne tanta gente, também é um evento para se informar, para se conscientizar. Aqui todo mundo se divertiu. Até quem vendia os adereços não parou um instante. A polícia estava ali, de olho na segurança. A banda do Bolivar vai ser no dia 4 de fevereiro. Agora a gente mostra aqui no Boletim a história de um jovem boxeador com mais de 10 títulos. E olha, o amazonense que mora no Rio de Janeiro tem sonhos bem maiores. Vamos conferir na reportagem. O olhar é de quem viu que a vida poderia ser melhor longe daqui. Rio de Janeiro foi o lugar escolhido. Calil descobriu isso fazendo o que mais gosta, lutando boxe. Fui para o Campeonato Brasileiro em 2014, eu era um jovem ainda, muito novo. Mas eu fui muito bem preparado, me preparei bem para poder ir. E na semifinal o técnico da marinha chegou para mim e falou que se eu fosse campeão tinha gostado do meu potencial. E se eu fosse campeão ele me levaria também para lá no projeto de base. E foi o que aconteceu. O menino é dono de um futuro promissor. Ele tem mais de 10 títulos na carreira. Já são 3 anos longe da família, mas também de conquistas. Dentro do projeto de base da marinha, Calil virou sargento. Está entre os principais atletas e é o número 1 da categoria até 91 quilos, porque foi campeão brasileiro. Mesmo com a distância, ele segue os conselhos da mãe. Projetar o que ele quer na mente. Depois ele passa para um papel, coloca na parede e corre atrás do objetivo dele. E isso tem funcionado. Aliás, a família é só orgulho. Arley é o irmão mais velho de Calil. A gente como família fica muito orgulhoso dele, né? Porque querendo ou não, foi o sonho dele. A caçula da casa também se derrete pelo irmão. O que você fala para seus amigos sobre seu irmão? Tipo, que ele é meu irmão, que ele ganhou vários campeonatos de boxe. O atleta está de férias aqui em Manaus e tem aproveitado para manter o ritmo ao lado de uma pessoa bem especial. O Calil chegou na Vila Olímpica com apenas 12 anos. Carlos Fiola foi o primeiro técnico dele. Este treino marca o reencontro dos dois. Este é um roteiro de uma história quase perfeita, que está apenas à espera de um desfecho feliz que pode ser resumido em duas palavras. Jogos Olímpicos. A famosa Olimpíada. O menino está sonhando com isso. Eu calmeixo, eu treino tanto para isso, entendeu? Então, com certeza, eu vou fazer de tudo para estar lá. O sonho dele e a grande chance de realizá-lo mexem com o sentimento do professor. Porque você vê um garoto sair, sabe assim, do nada, e aí hoje representando o país. E com essa chance. Muito bom, velho. Ele conseguiu. Aí, não sei se o coração do velho vai aguentar. Para conseguir a vaga, Calil precisa ir bem nos Jogos Militares e Campeonato Brasileiro, que serão disputados neste ano. Tudo só depende dele, que torcida tem de sobra. Não é só o sonho dele, mas o sonho de nós como pais. E estamos trabalhando para que isso aconteça, né? Então, eu oro. Olha, daqui a pouquinho tem o programa agora às 10h50, com muitos destaques. E quem conta para a gente é a Marcia Lasmar. Bom dia, Marcia. Bom dia, Priscila. Um ótimo dia para você que está acompanhando aqui o nosso boletim. A gente vai trazer o destaque hoje de polícia no nosso programa da comunidade. Um jovem de 22 anos foi preso com mais de 300 trouxinhas de drogas. Foi ali perto do campo do Manoa, na zona norte da capital. E a gente vê mais uma pessoa aí se destruindo por causa do tráfico de drogas, por causa do consumo de drogas. A gente também vai trazer, vai trazer hoje no nosso programa da comunidade, mais uma apreensão do Exército Brasileiro, viu? Por intermédio do comando da fronteira de Solimões, o oitavo bis, uma tonelada de maconha do tipo skunk foi apreendida ali na região de fronteira com a Colômbia. Só em 2018, na área sob responsabilidade do Comando Militar da Amazônia, já foram apreendidas quase 4 toneladas desse tipo de droga. A gente também vai trazer que o menor foi apreendido levando drogas para a zona rural de Parintins. Essa é uma nova estratégia que os criminosos estão usando. Uma nova que eles pensam que é nova, que a polícia já está escolada nessa estratégia. Eles levam uma pouca quantidade, uma pequena quantidade de drogas para despistar a polícia e dizer que é droga para consumo, que eles são usuários. Mas não cola não, viu? A polícia já está entendendo que aquilo ali é tráfico. A gente também vai trazer o homem que torturou a ex-esposa. Ele já foi preso. Foi em novembro de 2017. Ele queimou o corpo dela, queimou as partes íntimas, cortou o cabelo da mulher e acabou sendo preso. E ele disse que não foi à toa não, viu? Que não era a primeira vez que ela fazia aquilo, que ele não acordou violento. Ela que transformou esse homem num monstro. É o Luiz Fernando, de 21 anos. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, umas 10h50, viu, Priscila? Eu espero por você. Obrigada, Márcia. Essa é a edição do Boletim Tempo. Termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri